Fala galera, vai começar mais um vídeo no YouTube No meu vídeo, no meu canal Vitor Chamamos meus amigos para jogar junto Esse vídeo vai ser squad Squad modo clássico Bora começar Fala galera, vai começar mais um vídeo no canal Podem ver Já estou no meu mapa Estou jogando É Du com squad Estou jogando Du Já entrei Já caio aqui no meu mapa Descobro Veio Já veio a Flamas As post as mais Olha essas coisas aqui Vocês tem alguma arma Vamos lá. Estou jogando squad Só tem 3 pessoas online Jogando comigo Subi isso daqui né, com a pele da tirolesa Que bosta, que vem caindo Já usei kit Agora eu vou pegar a tirolesa Eu vou pegar a tirolesa Aplausos 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 bom galera hoje foi mais um vídeo no youtube deixa o like e se inscreva-se tchau